Mó brota cheio de mulher, parecendo até shake A menina quer saber, xxt que bonde é esse? O mado bonde conheceu, falou que é o bonde da pala Elzmet, Elzmet a pica, Elzmet a vara Nós joga leite no peito, nós joga leite na cara Toma, vai, toma, vai, toma Pica na xereca, toma, 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 toma Pica na xereca, toma, 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 toma Pica na xereca, vai Nós metem a pica, nós tá com a vara Nós joga leite no peito, nós joga leite na cara Nós metem a pica, nós tá com a vara Nós joga leite no peito, nós joga leite na cara A buceta dela pisca Que bonde é esse? Nós taca, nós taca, piroca nessa ordinária Nós taca, nós taca, piroca nessa ordinária Nós taca, nós taca, piroca nessa ordinária O bloco tá na bicha Nós taca, nós taca, piroca nessa ordinária Nós taca, nós taca, piroca nessa ordinária Nós taca, nós taca, piroca nessa ordinária Nós brotar cheio de mulher, parecendo até shake A menina quer saber, xxt que bonde é esse O muma do bonde conheceu, falou que é o bonde da palma Elzmet, Elzmet a pica, Elzmet a vara Nós joga leite no peito, nós joga leite na cara Toma, vai, toma, vai, toma, pica na xereca Toma, 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 pica na xereca Toma, 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 pica na xereca Nós metem a pica, nós traca a vara Nós joga leite no peito, nós joga leite na cara Nós metem a pica, nós traca a vara Nós joga leite no peito, nós joga leite na cara A buceta dela pisca Que bonde é esse? Nós taka, nós taka, piroca nessa ordinária Nós taka, nós taka, piroca nessa ordinária O broco tá na bicha! Nos taça, piroca nessa ordinaria Obrigado.